Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sobre o nosso conforto De amar, de amar Se adores tudo fica mais fácil Seu rosto silêncio faz parar As flores que me mandam são fato Do nosso cuidado entrega Meus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem os seus uma parte Seria o acaso e o sorte Na na, na 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 na, na na, na na na.